Não é fácil falar de ti, você que habita quem eu sou e me dá a oportunidade de me descobrir através de ti, você que me faz única, poética, sensível e artista, você que me dá asas e me ensina a voar, mesmo que seja de pernas para o ar, você que me faz inteira e mesmo que às vezes quebradiça, me deixe encontrar meu lar. Você é meu ato de subsistência, você é quem eu sou e eu sou quem você é em mim.